Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para estudar a sentença no processo penal, um tema tão relevante nessa matéria do processo penal e, portanto, vamos começar. Bom, antes de entrar propriamente na sentença penal, vamos retomar um pouquinho os atos jurisdicionais. Vamos ver, então, quais são os atos jurisdicionais dentro do processo penal. O primeiro deles são os despachos, que são aqueles atos do juiz sem conteúdo decisório nenhum e que possuem como finalidade dar andamento ao processo. Portanto, eles estão intimamente vinculados ao princípio do impulso oficial, de modo que são todos aqueles atos que o juiz pratica no decorrer do processo, sem decidir nenhuma questão controvertida propriamente dito, mas no intuito de dar marcha, de dar seguimento ao processo. Como exemplo, podemos mencionar a designação de uma audiência, determinação de intimação das partes, determinação de juntadas de documentos, determinação de produção de provas e assim por diante. Portanto, ressalta-se aqui o importante na identificação de um despacho é justamente a ausência de conteúdo decisório. E até em decorrência disso, esses atos são como regra irrecorríveis, de modo que não caiba, portanto, nenhum recurso dos despachos proferidos pelo juiz ao longo do processo penal. Como exceção, eu lhes menciono aqui os casos de erro em procedendo, ou seja, aqueles erros de cunho procedimental, diferentemente dos erros de direito. O erro em procedendo são aqueles erros de caráter mais formal relativos ao procedimento em si considerado. Nesses casos, seria cabível a correção parcial. Correção parcial, lembrando que aquele ato de cunho administrativo jurídico, cabível, portanto, dos despachos do juiz, que possam gerar uma inversão tumultuária do processo, desde que, obviamente, não seja cabível nenhum outro recurso. Então, ao menos em tese, diante de um eventual erro em procedente, será possível a apresentação de uma correção parcial, caso este despacho, ele possa gerar a inversão tumultuária do processo e desde que não seja cabível nenhum outro recurso. Passando agora, pessoal, à segunda espécie de ato jurisdicional, que são as decisões interlocutórias. Lembrando que as decisões interlocutórias, ao contrário dos despachos, elas resolvem alguma questão controvertida no curso do processo. Porém, essa questão controvertida não diz respeito ao mérito propriamente dito da pretensão punitiva estatal. As decisões interlocutórias, elas podem pôr fim ou não a uma fase do processo penal. E elas podem ser de duas espécies questões principais, as simples e as mistas. Vamos tratar cada uma delas, a começar pelas simples, que são aquelas soluções sobre questões controvertidas, sem colocar fim ao processo ou a algum estágio do procedimento. Então, como regra, elas vão resolver incidentes processuais ou questões atinentes à regularidade formal do processo, ressaltando-lhes novamente que elas não colocam fim ao processo ou a algum estágio do procedimento. Então, por exemplo, é a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a decisão que decreta a prisão temporária, a decisão que concede a liberdade provisória. Todas essas são espécies de decisões interlocutórias simples. Como regra, essas decisões, elas são irrecorríveis. No entanto, caso alguma dessas decisões esteja previstas lá no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, que é o rol de cabimento do recurso em sentido estrito, aí sim, então, será perfeitamente possível a interposição desse recurso. Também, sem prejuízo pessoal, de que, embora não recorríveis de plano como regra, essas decisões interlocutórias, elas possam ser suscitadas posteriormente lá na apelação, como questões preliminares. E também, sem prejuízo de interposição de ações autônomas de impugnação, desde que preenchidos os devidos requisitos legais. Como, por exemplo, habeas corpus, mandado de segurança, segurança e assim por diante. Já as decisões interlocutórias mistas, ao contrário da simples, elas extinguem, sim, o processo, mas sem julgamento de mérito. Elas também, né, além de extinguirem o processo, podem determinar o fim de alguma etapa do procedimento ou ainda resolverem procedimentos incidentais de maneira definitiva no processo. E aí aqui, como regra, considerando, então, que elas colocam fim ao processo ou alguma fase do procedimento, então, nesse caso, aí sim é cabível como regra a interposição de recurso em sentido estrito. Ademais, essas decisões interlocutórias mistas, elas podem ser terminativas, também conhecidas como decisão com força de definitiva, ou então decisões interlocutórias mistas não terminativas. As decisões interlocutórias mistas terminativas são aquelas que colocam fim ao processo sem resolução do mérito. Então, como exemplo, podemos mencionar a decisão interlocutória de impronúncia, né, que é o caso mais conhecido. E, por sua vez, as decisões interlocutórias mistas não terminativas são aquelas que não colocam fim ao processo, como, por exemplo, podemos citar, ao contrário, a decisão de pronúncia. E ainda, pessoal, nós temos as decisões definitivas, que são aquelas que, ao contrário das decisões interlocutórias, que não analisam o mérito, as decisões definitivas, elas analisam o mérito em sentido lato, acarretando a extinção do processo ou do procedimento. Então, vejam que é o mérito em sentido amplo, não é o mérito propriamente em si considerado, o mérito em sentido estrito, esse será analisado pela sentença. Aqui, não há avaliação da procedência ou improcedência da imputação penal, da pretensão punitiva, propriamente dito. Então, como exemplo de decisões definitivas, nós temos o reconhecimento da existência de uma causa extintiva de punibilidade. Vejam, há análise do mérito, porém, não o mérito em sentido estrito, uma vez que não será analisada a procedência ou a improcedência da pretensão estatal punitiva, propriamente dito. Apenas haverá o reconhecimento de uma causa extintiva de punibilidade. Além disso, também podemos considerar como decisões definitivas aquelas decisões de extinção relativas a processos penais de natureza não condenatória, como, por exemplo, o mandado de segurança. As ações autônomas de impugnação, de um modo geral, não possuem natureza condenatória, ainda que se dê no âmbito do processo penal. Então, nesse caso, em sentido técnico, nós dizemos que nós estamos diante de uma decisão definitiva, perfeito? E, por fim, pessoal, então, nós estamos retomando os despachos, as decisões interlocutórias simples ou mistas, as decisões definitivas e as sentenças. As sentenças que nós veremos na próxima aula e ao longo de todo esse curso com mais detalhes. Nos vemos na sequência.